A gente tem, né, a questão do cenário, né, a movimentação dos puzzles e a exploração no geral, né. Cara, isso eu adorei, cara. Eu também adorei, também adorei. Isso pra mim é 10. É, não, é sensacional. A exploração desse jogo é muito 10, cara. Porque, cara, nenhum cenário é igual ao outro, de uma maneira, assim, muito... É, os biomas são completamente diferentes. E mesmo as coisas parecidas são diferentes, sabe? E, assim, como evoluem os puzzles eu achei muito foda, porque, assim, eles te dizem, eles introduzem a mecânica nova e eles te falam, uma vez, o que que é isso? E depois, é, esses puzzles vão sendo adicionados ao que você tem que descobrir e fazer e você tem que se virar com todas as habilidades que você tem, né. E vários momentos eu tava no lugar e falei, cara, eu acho que não dá pra eu resolver esse puzzle aqui agora. Talvez eu pegue alguma coisa, mas dava. E aí você fica o maior tempo pensando, não, acho que eu vou fazer isso aqui e tal, não sei o que. E aí você consegue resolver. Eu gostei muito dessa coisa. É, depois de um tempo eu sei que é um boss que fica perdido no mapa. Chato, hein? Nossa, ele fica sumindo, né? É, você dá um pau nele e ele foge. Gente, cara, e eu, esse boss aí, eu achei o nil dele antes de chegar na parte final dele, né. Aí quando eu cheguei na parte final, eu falei, ah, aquele linho, eu vou voltar lá. E eu não achei a porcaria do linho. Fiquei uma hora rodando aí, eu achei. É, os cabos, os cabos. Não, uma coisa que eu achei. É difícil, né, de jogar com um delay. É, delayzinho, né. Cara, um ponto que eu achei também é que eu acho que você fica um pouco super poderoso demais nesse jogo. Então, eu ia falar isso, aí a gente tava falando do gameplay. Ele tem muita recompensa. Eu vou falar um negócio e não é pra me achar não, mas a guinar pra mim foi fácil. Tá se achando aí. Porque eu dei essa tática do distorção de reinos e eu fiz ela por último do jogo. É a última coisa que eu fiz. E foi assim... Isso conta muito. Foi até fácil, sabe? Não foi difícil. Por isso que agora no modo God of War eu quero jogar e ver, porque vai ser diferente. Eu sofri no bicho da lava lá. Aquele bicho que você vê a poça de lava e ele sai na lava. Eu morri umas 15 vezes pra ele no modo God of War. Sim, sim. É muito mais difícil. Então, eu achei o nível médio lá até suave, assim. Não é difícil, sabe? Equilibradinho. Mas é um nível ideal pra eu jogar a primeira vez, pra aproveitar o jogo e tal. E eu morri pouquíssimas vezes. Com equilíbrio de desafio ali, né. Morri pouquíssimas vezes. E a gente tem também uma... Pra mim, foi uma grande adição nesse jogo, em comparação com 2018, que a gente tem uma variedade insana de inimigos que o 2018 não tem. E muito mais chefe. Que também era algo que no 2018... O 2018 teve quatro chefes, sei lá, cara. E o 2018 repetia muito mini-boss, né? Os trolls, né? Toda hora troll. Nesse tem troll, tem os berserkers, tem... Aquele crocodilo, como chama? Berserkers são as novas... É, as novas valkírias, né? Exato. E tem a valkíria também. Tem dragão. Tem dragão. Tem dragão, né? As valkírias eram quantas? Oito? Acho que nove. Uma coisa assim. E aí os berserkers tem... São treze no total, né? É, é. É, a gente tem... De chefe de história, a gente tem o Thorlog no início. A gente tem o próprio Garmy, né? A gente tem o... O Rhyndon. O Rhyndon. Tem o Rhyndon, o Odin, o Thor de novo. O Rhyndon também tá top tier. Não, o Rhyndon é muito legal. Ele é muito legal. O Rhyndon é... Agora, uma pergunta. Se a gente enfrenta o Rey e a Guiná por último, e eles são hiperfortos, por que que o Odin é o vilão desse jogo? Quem ganharam a batalha? A Guiná ou Odin? Ah... Levando a coerência e a coerência. A Guiná sinistra. Hã? O Rey ou o Thor? Por quê? Nossa, mesmo, né, cara? O que foi mais difícil desse jogo? Com certeza, é. Nossa, com certeza. O Rey é mais difícil que o Thor. A Freya também. Por que que eles estão carrados? Ah, é a Freya. A Freya é muito legal. É, é legal. Mas é uma batalha de boa, porque nenhum dos dois vai morrer, você sabe. Mas tudo bem, tem que ter game, né? Tem que ter história. Não, tem que ter jogo, exato. Tudo bem, tudo bem. Inclusive, tem muito... Essa é uma ressalva que a gente vai chegar na história. Tem muito não matar nesse jogo, né? Sim. Ah, não vou te matar. Ah, não vou. Dei uma... Chegou no final ali que eu já... Ainda mais na mitologia do Thor. Tava um pouquinho, sabe? Esse Kratos muito pacifista. Olha a votação aí das armas. Ah, o Leviatão foi mais... Mas eu entendo... O chat tá, ó. Ah, na verdade, a Blade... Não, a Blade ganhou. A Blade... Mas, sinceramente, sinceramente, eu entendo que o Kratos seja assim, porque faz sentido na história, sabe? Porque a gente... Sim, é o que eles estão construindo. Eles não sentissem a fórmula. Ah, o Atreus morre. E ele vai matar todo mundo. Ah, vou estraçalhar todo mundo. Aí ele ia ficar de novo sozinho. Destruir o mundo todo. E qual que é o seu destino do Kratos? Né? É. A gente vai chegar nesses pontos aí, né? E aí a gente tem alguns inimigos notáveis, eu acho, assim, nesse jogo. Que, assim, eu acho que eles evolu... Os elfos estão muito fodas. Os nefastos? Não, o nefasto é péssimo. Mas, assim... Aquele... Os cachorrinhos que explodem... Não, não, não. Horrível. Aquele elemental, maluco, é uma das paradas mais impressionantes. Eu vi videogame na minha batalha com ele. É uma batalha muito legal. A alimentar a runa, né? A runa. Nossa. A batalha com ele é uma batalha muito legal. Pô, boa, boa. Essa é uma das minhas favoritas, cara. É. Essa é. E você usa a lança, né? Muito. É, eu uso... Desci o cacete nele. É que... Cara, a finalização desse bicho é um dos pagos, uma foto. Você pega... É. Segura, assim, a... Vai estourar. Ele estoura igual um balão, assim. É, tipo, vem aqui, eu vou estourar, maluco. Eu uso a lança pra destruir a lápide dele. A lança mil vezes, eu consigo destruir duas. Aí você dá um... É. Depois, né? Muito legal. É muito bom, né? A batalha com ele é muito legal. A batalha com ele é muito legal. E sempre que tem, eu falo, ah, que legal, vai ter mais uma dessa. Muito feliz, né? Toda hora. Tem o glacial, tem o de fogo, tem o roxo. Tem o roxo lá, né? É, o roxo. É muito legal, realmente. É, a gente tem todos... Tem aqueles répteis novos, a gente tem os inimigos que vêm pela Bifrost, do Odin também. A gente tem os humanos, né? Agora, aqueles invasores lá que tem. É, mas no começo, né? É, a gente tem... Como chama? É o... Os humanos? O En-Harr. En-Harr? É, que são que tem um olho... En-Harr. É, que tem um olho... Que eles morrem, eles voltam pra Valhalla. E depois voltam pra Valhalla. En-Hriar. Isso. En-Hriar. En-Hriar, é isso. En-Hriar. É. E que são os... En-Harr. O próprio Odin Summona. É. É, o próprio Odin Summona. E eles tem a Bifrost, né? Eles tem o Bifrost com o deles. É um saco. É, tem vários efeitos negativos nesse jogo. Tem que congelar, tem veneno, tem fogo, tem a Bifrost, né? Não, aí o Mimir... Você tá pegando fogo, Arthur. Vai, calma, vai passar. É, e o... Ai, quantas vezes. E é legal, né? Porque você... Os efeitos, né? De... O gelo, o fogo, tal, isso aqui. Eles ajudam você na batalha de verdade, né? Dependendo do inimigo, o veneno é o mais sinistro, eu acho, né? A Freya tem aquele ataque lá que... Você precisa. Porque o veneno, ele diminui o nível do inimigo. É, ele vai... Ele diminui o nível do inimigo. Vai dando deplete, né? O modo God of War... Eu lembro que uma vez a gente falou que eles recuperavam a vida, né? Ah, sim. Eles não recuperam a vida. Eles sobem de nível. Ah, é? Se você... Se você... Você bate neles. Algumas vezes. E aí você deixa eles, eles começam assim... Ele sobe de nível. Aí fudeu, né? Porque ele fica mais forte. E às vezes o cara já é forte e fica muito forte. Então é difícil isso. Você tem que parar ele. É.